Boa tarde, não sei se de acordo com aquilo que ouviu do relato que a mãe fez, o que é que se pode dizer a analisar um jovem deste? Ele passou muito em pequenino e isso pode justificar que ele seja este jovem difícil? Sim, ajuda a compreender. Eu poria o ênfase não tanto no diagnóstico clínico. Acha que isso não é o mais importante? Não é o mais importante para ele. Estar a pôr um diagnóstico no comportamento dele iria ser fazer-lhe sentir-se julgado. E o miúdo, de facto, tem uma história de vida que o fez sentir muitos medos e muitas frustrações com as pessoas que eram as referências dele, as grandes referências dele. As pessoas que ele esperava que é o material que as crianças esperam, que o protejam, que sejam um exemplo e que lhe deem um ambiente seguro. E, portanto, ao longo da história dele, na relação com o pai, com a mãe e com o outro companheiro que a mãe teve, ele teve uma série de situações que se repetiram. Porque o doutor está a falar, Odete, desculpe, estou a confundi-la com o nome da sua mãe, Ivone. Porque a Ivone, depois do pai dos seus filhos, teve um relacionamento também com uma pessoa com violência. E, portanto, é isso que o doutor está a relatar. Portanto, há um acompanhar do crescimento com episódios de agressividade e violência à volta destas crianças, sobretudo dele, deste jovem de 15 anos. Exatamente. Uma coisa que ele precisa de sentir muito na relação com as pessoas que lhe são próximas é espaço para ele falar das frustrações e das jangas que sente na relação com essas pessoas. Porque ele não está simplesmente revoltado com a vida porque, sim, ele tem elementos concretos contra os quais se revolta e contra os quais se frustra. Há pouco a avó estava a falar da questão dele, ela respeitá-lo um pouco. Por que seria? Dá-me a ideia que ele a respeita porque ela não foi uma interveniente direta nestes conflitos todos que ele viveu. E, portanto, ele sente que a avó é um elemento neutro, que se preocupa com ele e que não teve um efeito direto em todas estas coisas que ele sofreu. Uma coisa que é muito importante ele sentir é que tem espaço na relação com a mãe para poder falar das coisas que o magoam ou que o magoaram na relação com ela. É isto que a vai legitimar para se aproximar dele. E agora a mãe tem um novo companheiro que eu há pouco reparei que ele estava a conversar com outro filho e senti que estava... É o José Maria que está aí sentado ao seu lado. Eu senti que eles estavam os dois à vontade um com o outro. E, portanto, se ele sentir que tem uma nova referência masculina com um registro diferente daquele que ele teve, isto poderá ser uma coisa muito construtiva para ele. Porque a referência masculina que ele teve anteriormente tinha um registro de se afirmar que passava pela agressividade. E ele tem que perceber que afirmar-se não é só pela agressividade. Há pouco estavam a falar de uma coisa muito importante que é ele afirmar-se pode passar por ele descobrir coisas que ele gosta de fazer. Portanto, é aumentar o leque de formas que ele tem para passar para o exterior tudo aquilo que sente. Portanto, acredita que estamos aqui perante um jovem com deficiência de autoestima, de ter pouca autoestima, de ele reagir com violência, com receio de que não seja aceito, de que não gostem dele. É isso que está a dizer? Sim, é muito por aí. É um miúdo que certamente traz uma tristeza muito grande do passado, um medo muito grande. E uma revolta também. E uma revolta. Porque ele está a entrar nesta idade da adolescência, que é a idade em que há uma transição em que supostamente os adolescentes têm que deixar de contar tanto com os pais e começar a assumir responsabilidades. Portanto, se ele é um miúdo muito inseguro, está a entrar num terreno minado para ele, que é, então agora como é que eu faço? A única ferramenta que ele tem é ser agressivo, é ser violento. Doutor Nuno Sousa, que daria algum conselho a esta mãe? Não sei se posso usar esta expressão, mas alguma orientação queira partilhar com a Ivone? A partir daquilo que deve estar na base de tudo, a mãe, não só a mãe, todo o ambiente familiar que o rodeia, mas, enfim, neste caso a mãe, dar-lhe espaço para ele falar do que sente na relação com ela. Esse espaço existe, Ivone? Ou quando vocês falam é quando há uma discussão e ele desabafa consigo? Porque às vezes, eu não sei, estas conversas podem não acontecer no local que se está à espera, se calhar numa saída dele com a mãe, num sítio onde ele não espera que a mãe o aborde. Não sei se isso é importante, porque fazer a conversa, ou agora vamos aqui conversar, se calhar não é a melhor altura, não sei. As melhores alturas são nos momentos em que as pessoas estão a sentir as coisas, portanto... Não é forçar a conversa. Não é forçar, é levar as coisas com naturalidade. Ou seja, e na relação com a mãe é um aspecto muito importante, que é, se ele sentir que a mãe agora tem uma postura ativa, proativa, na relação com ele, que não passa pela agressividade, que é o registro que ele teve no passado, isso é uma ferramenta muito importante para ele. É afirmar-se pela presença e pela proatividade, e não pela agressividade. E, portanto, imaginemos que há um episódio que aconteceu no dia anterior, no próprio dia, e a mãe sentiu que era uma coisa importante para ela. Ela pode se aproximar dele e dizer, olha, vou falar aqui de uma coisa que senti, que pode ser importante para nós, não vou dizer isto no sentido de nos hangar contigo, é só uma coisa que eu senti e acho que era importante para nós. E falar disso como... Sem ser numa atitude de ralhar. É de abrir o coração, é mais assim? Sim, sim. É ele sentir que, na relação com a mãe, nas conversas com a mãe, que ela está atenta ao sofrimento dele, e não só ao comportamento. E isto é uma coisa que ele tem que sentir que está ao mesmo plano na relação com os dois, que é, ele tem regras, tem que as cumprir, não é? Ainda é adolescente, ainda está a aprender, mas estas regras não implicam que estejam a abdicar deste outro lado da vida dele, que é tudo o que ele sente. E, portanto, quanto mais ele sentir que estes dois lados estão a ser trabalhados com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, isso ao longo do tempo vai facilitar... Porque só ele é que está na pele dele, não é? Exato. Portanto, é difícil pôr-nos na pele dele. E isso... E, sobretudo, os jovens com 15 anos gostam muito dos amigos, como o seu filho, que é um jovem como os outros, não é? E eles, com os amigos, os amigos não o julgam tanto, não lhes impõem regras. Por isso é que eles procuram também muitos amigos. Acha que foi importante também estes conselhos do doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tentarei corrigir, se calhar, algumas falhas, não é? Porque é evidente que também... Mas se não estivesse muito preocupada, não estaria aqui connosco. E eu sei que o seu filho sabe que veio, que está preocupada sobre o que ele possa achar ou não, mas foi importante para si este alerta, não é? Porque não quer que as coisas avancem mais, está preocupada. Nós também tentámos contactar o Ministério da Educação, justamente por causa da idade, para sabermos se ele, eventualmente, até nesta altura do ano, poderia haver uma situação de o receberem num curso profissional, mesmo que ele não tivesse o aproveitamento. Não conseguimos resposta nenhuma, infelizmente. Mas agora tentámos, porque sabemos que é importante para ele e aquilo que é importante para ele deve ser considerado, que é isso que nós aqui percebemos hoje, não é? É isso que eu acho errado, de facto. Eu também escrevi, fiz uma exposição à Adreno e também não obtive resposta. Eles não respondem. Inclusive, quando ele, na altura em setembro, quando ele esteve para entrar para esse curso de comércio, Adreno também não respondeu. Por acaso, a diretora da escola telefonou e soube que realmente ele não entrava. Soube por ela há dias que só há pouco tempo é que a resposta chegou. Se não tivesse chegado, meu filho tinha iniciado o curso, não é? O que é importante é que a Ivone não tem dúvida de que o seu amor pelo seu filho é inconstitucional. É inconstitucional. Obrigada por ter vindo. Eu desejo que tudo se componha da melhor maneira, que se acalme a lidar com o seu filho, porque ele realmente precisa de ajuda, não é? Sim. E vocês também todos. Claro. Quero que leve daqui um conforto, uma salva de palmas para esta mãe, criou-se, com o filho. E, com certeza, não sei se ele me está a ver, mando um beijinho para ele, espero que ele não leva mal e com certeza que há muitas mães agora a ver a nossa emissão também a compreenderem que às vezes as relações, mesmo que haja amor, são difíceis. E, com certeza, não sei se ele me está a ver, 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 não sei se ele me está a ver,